Música Gostaria de aproveitar a oportunidade e parabenizar todos os empregados da Embrapa em nome da mais nova, uma das mais novas unidades, a Embrapa Peça e Cultura pelo sucesso alcançado pela nossa empresa nesses 40 anos de existência Tenho certeza que foi uma vitória de todos nós, de todos os empregados, aqueles que já saíram, aquele que estão e acredito que será também dos que virão Parabéns a todos e que os próximos 40 anos sejam anos de bastante conquistas, anos virtuosos, anos de glória para a nossa Embrapa em benefício, obviamente, da sociedade brasileira Música 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 Música